Gótica gostos E aí mano, eu tinha baixado o Cold War aqui pra me dar uma olhada E uns amigos meus estavam me enchendo no saco pra jogar com eles Aí eu falei, ah, eu vou baixar esse cacete, mas Vou jogar com eles não mano, vou jogar com eles não Vou fazer um vídeo se eles quiserem, eles assistem, tá ligado? Primeiro deixa eu ver se eu sei jogar ainda, aí depois a gente conversa A desitação do cara Tem movimentação Oh E aí 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 Ok That also E aí E aí E aí Seja Tá bom Quando fui ver eu tava jogando já faz uma hora, eu tô no nível 7 Mas enfim, faz um tempo que eu não jogo nenhum outro code aqui no CGMW2, ou então Roblox, que tem os melhores codes até mesmo do que os próprios codes da Activision, tá ligado? Tem bastante gente que pergunta se vale a pena ou não comprar e... vamos ver então. Eu parei pra pensar assim, é... parei pra pensar não, se eu parar pra pensar eu acho que meu cérebro frita de vez, porque... Por que que eu tô me depredando assim no começo do vídeo, tá ligado? Eu prefiro... Aí sim, gostei. Como que eu tô ouvindo o Júlio, mano? Ele tá no outro time, tá ligado? Esse code é bonito pra cacete, as cores dele são bem vibrantes, né? Apesar que esse mapa aqui não é tudo isso, né? Eita! Eu esqueci disso. Mas atualmente o Cold War eu acho que seria o quê? O terceiro code que eu mais recomendaria pra ser jogado aqui em 2023, né? Nossa! Ai, te marca, né? Na real, eu acho que ele seria o segundo code que daria pra jogar mais, assim. Jogar mesmo, pegar, jogar todo dia, se divertir, etc. Caso você não curta MW2. O primeiro é o MW2 e o segundo é o Kojoar. Eu acho que o Vanguard ninguém gostou dele, ele mesmo assim só vai achar gringo, né? Aqui tá achando o BR, tá com 15 de ping por aí. Pelo menos TDM, né? O que é o suficiente já, tipo, tem crossplay também no jogo, então. Tem o MW, mas se for pra pegar o MW, eu acho que eu prefiro o MW2, sabe? Porque MW2 tem bem mais players, acha todos os modos, então MW2 seria no lugar do MW, né? Então acho que Cold War e MW2 são os codes que tão melhorzinhos assim pra ser jogado, né? Hoje em dia, o BO3 no console deve tá da hora, né? Também, eu acho. Teve venda, né? Teve promoção de desconto, etc. Então, talvez seja bom. Eu não arrisco jogar no PC e não joga o BO3 no PC, mano. O pessoal consegue invadir teu PC, mano. Tipo, tá com... A Steam é embaçada com essa parada dos codes, né? Nem Steam, não é culpa da Steam. É que os codes meio que não tem um anti-cheat decente, sabe? No PC. O maior problema do Cold War é a movimentação dele, que não é tão fluida quanto a do MW, saca? Mas ainda assim, é uma movimentação muito boa, tá ligado? Tipo, dá pra fazer o slidezinho, etc. Uma parada que me incomoda bastante é essa corrida. Não tem corrida tática. E essa corrida dele é muito estranha, tá ligado? Ficar mole o carinha assim, sabe? Isso atrapalha muito pra mirar. Por ficar todo molenguinho assim, aí meio que... A mira toda hora para num lugar diferente. Eu falo fazendo... Dando um exemplo do bagulho que me faz errar e acerto o tiro. Não é que exatamente me faz errar, mas faz eu ficar meio torto. Mas no geral, a movimentação dele é gostosinha, tá ligado? Se tu sabe se movimentar bem também. Dá uma fluidez legal pra ele, né? Não me lembro muito bem qual foi a história. Mas se eu não me engano, a Sledgehammer aqui ia fazer o code que ia sair, né? De vez do Cold War. Só que aí eles cancelaram. E aí a Triarch que desenvolveu esse code aqui em um ano. Alguma coisa assim. Eu não sei. Mas eu sei que esse foi um code ruchado. Mesmo assim, eles conseguiram fazer um... Mano, tipo... Eles fizeram um trabalho muito decente, tá ligado? Esse realmente é um bom code. Nossa. Será que ainda tem skill matchmaking aqui? Acho que não é uma parada que dá pra eles simplesmente tirarem. Olha essa camuflagem. Que coisa linda, hein? Ai, ai, mano. Eu nunca joguei tantos zombies como eu joguei nesse code aqui pra pegar essas camuflagens. Peguei camuflagem em todas as armas, véi. Pior que o pessoal que é fãzão de zombies meio que não curtiu muitos zombies desse jogo. Mas esse daqui foi meu zombie favorito. Porque era mais arcade, assim. Dá pra jogar mais de boa. Joguei muito, mano. Sozinho, com os amigos. Joguei de controle, de teclado. Joguei com a perna. Joguei de tudo que é jeito, mano. Quanto tempo que eu tenho? Mais três minutos e faz seis dias de zombies, cara. É muito tempo de zombies, cara. No multiplayer eu tenho dez dias a mais. Eu só jogo multiplayer. Só faço vídeo de multiplayer. Acho que eu fiz um vídeo de zombies com doubles. Então é muita coisa, cara. Seis dias. Mas tem uma parada que revitalizou bastante esse jogo pra mim. Foi o enfrentamento de 6x6. Que era só mapa pequeno, né? Aqueles mapas de conflito, 2v2. Essas paradas assim. Aqueles modos de mapa pequeno de 1v1. Só que com 12 caras dentro, tá ligado? Seis pra cada lado. Esse daqui era muito bom ver. E era sem streak. Então... Nossa, deixa eu jogar, na moral. Esse moda é muito ruxado, mano. É muito frenético. É muito louco também isso. E isso! Os caras nascendo dentro de mim, velho. Aí sim. É muito louco. É muito louco. O caralho. Como assim, mano? Tô dando quickscope. Mano, eu só tô dando quickscope. O cara tá falando que eu tô dando hardscope. Eu tô dando quickscope. Eu tô dando quickscope. Eu tô dando quickscope. Cara, a maioria das vezes tem hardscope. Eu tô dando quickscope. Com, tipo, escope. Ou até com shotguns. É o que é, infelizmente. E não. Esse gringola, mano. Como assim aí? Assistindo mouse? Desgraça! Uma parada que eu tô ansioso pra ver como que vai ficar um code da TAR com a engine do MW, né? Com essa engine nova. Nossa. Porque, mano... Olha isso aqui, tipo, é muito lindo, quer ligar? Essas cores, assim, e esse tipo de layout de mapa, quer dizer, esse layout de mapa aqui é uma bosta, né? Esse mapa não é tão bom assim, mas esse mapa é bonito, ficou muito bonito aqui, né? Ainda tá com aquele bug do... da inspect? Não, não tá. Ah, tá sim. Ficam os axes ali, quando o anime morde, buga o bagulho. Que mó brisa, nunca arrumaram isso, cara. Que é a parada dos cortes da Treyarch, é que eles são muito vibrantes, né? As cores são muito bonitas, né? Isso olha assim, é uma parada agradável de jogar, de assistir, etc. Tá lindão, véi. Lindo, 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 lindo. Cê é louco. A versão desse mapa nesse jogo aqui, porque esse daqui era do Black Ops 1, né? Mas aqui no Cold War essa versão ficou linda demais, cara. Mas eu não gosto tanto dos layouts dele, é muito zoado. Muito lugar pra se esconder, etc. Não faz muito sentido, saca? A Treyarch só começou a fazer a mapa realmente bom depois do BO2, tá ligado? Depois do BO1, né, no caso, que veio o BO2. Os mapas do BO2 já era treeline, etc. Já era uma parada mais intuitiva, sabe? Não era assim, desse jeito. Tá, tá na hora de acertar uns tiros bonitos agora, né? Ah, é. Não esqueci disso. Granadeira, né? Streak de graça. Meu Deus, pode escrever aí. Aqui cê pega Streak de graça, né, esse cara. Ou seja, mesmo que quando morre, cê continua no Streak. Passa da metade da partida, geral, taca no Streak, Streak atrás de Streak. A segunda parada mais ajuda a noob que o COD já fez, tá ligado? A primeira foi o Skill Matchmaking. Ah, é, né? Aqui tem Kill Khan, né? Uma Kill Khan que funciona, é real. Nossa, ela demora muito tempo, hein? Demorou. Eu andando pelo mapa de boinha, é a Kill Khan lá. Só que o bom da Kill Khan é que pegava uma Kill Khan muito ferrada, os malucos começam a ficar loucos, velho, né? Nem ferrando. E a Mantau. Pegando meu pão. Os caras voltaram ao Express, cara. Aí não, aí é sacanagem. Eu nem contei, mano. Ele nem contou, mano. Nem eu contava que os caras podiam voltar ao Express, de vez em a Mantau, pegando meu pão. Aí é pra me deixar bravo, mano. Até colocar na sessão o nome das minhas classes. Nem olhando, assim, não viu, não viu? Nossa, isso daqui é um monstro, né, moral, velho? Essa Barret era muito broxa no começo do jogo e depois virou uma das melhores Snipers, cara. Nossa. Conseguiram dar um peso pra ela, assim, tá ligado? Uma presença que eu não sei nem explicar, velho. Ah, tem um Sniper. Ih, mano, tem um Sniper, sim, cara. A única coisa ruim da Barret é essa mira dela. Essa bolinha vermelha é muito nada a ver. E no Conjuar não podia trocar o Reticulo, né, que era mais nada a ver ainda. Ufff. Mano, eu tô pegando uma skill varada, tá ligado? O dano dela é muito alto, cara. Ai, não. Tô pegando aqui o varada direto, cara. Não lembrava da Barret ser tão satisfatória assim. Nossa! Nossa! Nem... Mano. Velho. Nossa. Calma aí. Você é louco? Que isso, cara? Eu sempre faço isso no... Mano. Mano. Tipo, eu sempre faço isso de zoeira, tá ligado? Caraca, velho. Bom, mano. Mas no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Me diverti bastante jogando. E agora que eu vi que eu esbarrei no botão de sensibilidade do microfone, deve ter ficado baixinho. Acho que foi na hora que eu acertei o tiro lá. No meu scope. E agora que eu vi 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 que eu vi